Olha o que é que ensina pra ele, meu amor! Ai, nossa! Nossa! Que botou essas bolinhas aqui? Olha a minha carinha! Que botou essas bolinhas aqui? Que botou essas bolinhas aqui? Por que botou essas bolinhas aqui? Eu tenho que pagar meu bolo! Eu tenho que pagar meu bolo! Vou ir trabalhando, meu irmão! Nossa! Olha a cara dele, olha! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Eu lembro que você não voltava pra mim! Nossa! Caramba! Eu também! E você deu um bom bolo! E você! Eu também! Eu também! Eita! Eu quero saber do meu bolo! Eu quero saber do meu bolo! Você que foi pessoa! Você é certo! Não tem que fazer de bolo! Pode vir! Ai, 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 ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! E aí vem ele, aí vem ele, esse rapaz trabalha bem, ele sabe, 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 ele Obrigado.